E no vídeo de hoje, a minha mãe pediu o divórcio pro meu pai E agora, o que que vai acontecer comigo? Então antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal E assiste o vídeo aí até o final pra ajudar a gente a fazer mais conteúdos legais aí pra vocês E olha só, galerinha, esse aqui é o meu marido, Nicole Eu não aguento mais, Ni Ele tá chorando Mãe, olha que maldade, olha, ele tá chorando Para de chorar, nossa As lágrimas dele se convertem em dinheiro Chora mais Chora mais Vamos ver o que vai acontecer aqui com a gente, hein, Nicole? Ó, tem como comprar aqui a parede frontal Uma casa! Vamos ver como é que é a casa da Nicole, galera Ó, gostei da cor azul Não O que? Terrível esse sofá Não Ó, tem TV, Ni? Esse sofá tá sujo Ah, Ni, eu aposto que foi seu pai A única coisa O que que isso aí é? O que foi? Ah, mentira que eu tenho um Playstation e um sofá todo feio assim Ah, não, olha essa TV, olha esse Playstation e esse sofá me chorupa Gente, a Nicole é bem, mas bem humilde, mas ela tem um Playstation Olha essa geladeira feia normal Não, não, não aceito isso Ah, Ni, a geladeira eu achei bonitinha Não, não aceito isso Parece a nossa da vida real, Ni Por isso eu não gosto Olha, Ni Eu não gostei desse sofá Tá muito sujo, gente Tem que lavar pelo menos, né? Mas sabe por quê, Nicole? O seu pai, ele tava assistindo série E aí ele tava comendo pipoca e sujou tudo o sofá Por isso eu pedi o divórcio Ó, vamos ver Ó, tem um banheiro, Ni Tem, aham, mas mãe O banheiro é esse que não tem nem porta Então Na janela não Parede tampando aqui Ah, entendi Tipo, uma pessoa pode vir aqui, olha Tipo, ó Ai Ai, que susto Vai lá, Nicole Posso fazer isso facilmente Ai, 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 ai Ai Quem guardiu a minha casa? Socorro Tudo bem? Ó, ó, ó Sente o cheirinho Ai, que nojo Vou subir, ó Que legal Ó, tô colocando tudo aqui, ó Gente, eu tenho um monte de janela, né, galera? Acabou meu dinheiro Ah, eu não tenho dinheiro mais Não Ah, não Não acredito Não acredito Olha aqui, ó Comprei uma cama De quem é essa cama? Sua ou minha? Não sei Deve ser minha, né? Eu acho que é a sua, Nicole Vermelha Você gosta de vermelho? Gosto de todas as cores Gosta de todas as cores? Então tá bom Só não gosto muito de... Ah, vai todas Vai todas? Aham Ô, Ni, eu acho que pra você ganhar dinheiro Mais dinheiro Acho que você tem que evoluir aqui, ó, Ni Onde? Ah, nossa Ah, nossa, por que eu não evoluí aqui, mãe? Aqui, ó Aqui, ó, Nicole 50 Você nem falou pra mim, mãe Cartaz Ó Ó Que é isso? O que foi? Carinha do lixo Carinha do lixo O rai O que eu comprei? Por que eu comprei isso? Ah Você comprou eu, claro Meu Deus Bem, o que você faz? Ah, não muita coisa Minha carinha de decepção Vixe, galera Olha, é... Mas eu achei uma poção aqui O que que isso faz? É... Ele... Ah, é uma poção de clonar Eu posso ter isso? Clonar o pai? Sim, por mil reais Com vinte e cinco por cento de... Desconto De desconto Acho que é isso Beleza Clonar o pai Peguei Ah, aqui o seu pai Nossa, clonei meu pai Nossa, tem dois papais chorão agora, galera Meu Deus, mas que bom, né? Olha, eu tô tendo mais dinheiro Nossa, tem um monte, Ni Olha, eu tenho muitos pais agora Nossa, galera Mas por que você vai clonar o seu pai, hein, Ni? Ué, por quê? Por... É, pra ele chorar mais Pra que ele chor... Pra ele chorar E te dar mais dinheiro Nossa, quem é o negócio de Minecraft Tô fazendo aqui do nada Parece o forno do Minecraft, né, Ni? Pois é, né? Nossa, vamos ver Ó, tem um pai azul Tem um pai verde Tem um pai verde E tem um pai vermelho Ai, o que é isso? Não, peraí, mãe Sabe o que que é? Ah É isso aqui, olha Essa aqui, ó Felicidade Ah, ah A tristeza Nojinho E o raiva Cadê o medo? O nojinho É o nojinho E a raiva Ai, adorei, Ni Gente, faltou o medo Aham E a... Quem mais faltou mesmo? A inveja Não, não tem inveja Não, eu tô falando daquele lá, mãe Sim, é do filme lá, mãe É, não tem inveja, mãe Ah, é só as emoções Tem a felicidade, a tristeza, o medo Ah, só que o medo não tá aqui Cadê o medo? A raiva Acho que é só uma E o nojinho Acho que só esse, né O medo que não tá aqui É, isso Faltou o medo, gente Faltou o medo, galera Ah, não dá, não Não dá mais pra falar com ele? Não, não dá, não Nossa, tadinho Tá no meio do lixo, galera Tadinho Tadinho Pessoal, pera Ele não é o nosso O, 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 o Pra casa, galera Mas é claro Muito bem, Nhi Gente, agora que eu reparei Isso aqui é muito caro É 500 mil Nossa Quanto de dinheiro eu tenho? Eu não consigo ver Ah, eu tenho 36 mil Tem 36 mil, galera Tem bastante, Nhi Nossa, gente Isso aqui é caríssimo Ó, Nhi, dá pra você comprar Um vaso de flores por 300 300? É, pra casa ficar bonita, galera Ah, bora Chora mais aí, pai A gente precisa de dinheiro Chora mais aí, por favor, viu? Ó, que bonitinho o vaso de flor, Nhi Aham, olha Eu gostei Ó, vamos, vem Vamos Pessoal Os seus pais gostam de flores, galera? Tem jardim, plantações Comentem aí, galerinha Isso Eu gosto muito de flor, Nhi Mas ela mata tudo Não, eu não mato tudo Elas morrem Você não cuida delas direito? Eu não sei cuidar de plantas, galera Eu sou muito ruim, pessoal É, não cuida direito, né? Eu acho lindo, mas não consigo Gente, isso aqui é muito caro 715 mil, né? O quê? Memórias? Gente, tem muito número aqui É memórias, Nhi Gente O quê? Será que? Ai, meu Deus É a memória do seu pai? Deve ser, mãe Ou será que é a memória de como aconteceu o divórcio? Nossa, deixa eu ver quanto que é? 71 mil? 70, 70 É, 175 mil 175 mil? É Não, 71 mil É 71? É, 71 mil Sério? Sério Ué, eu vi errado É, 71 mil, galera Ah, então Ah, eu tenho 45 mil É, daqui a pouquinho dá pra comprar Nicole Ah, tá É 75 mil mesmo Isso Vamos lá Tô descendo Aqui, ó A guitarra do seu pai, ó O quê? Cadê? Aqui Essa guitarra do seu pai, ó Ele ficava fazendo barulho o dia inteiro Eu não aguentava mais, Nicole Você também? Ah, o que que é? Seu gato raivoso Não, não, não Vamos lá fora, pessoal Ó, isso aqui Eu tenho 48 mil Nossa, não vai, gente Nossa, galera Será que tem um lugar que eu vou pra eu ficar com mais dinheiro? Nossa, será que dá, Dani? Será que tem tipo um minigame? Acho que não tem Será que não tem? Deixa eu ver aqui Placar Tem um placar aqui Vamos ver quem tem mais dinheiro O Star Tem 9.119 trilhões Eita Eita, galera Quem é o menos? Aí, ó O menos aqui, ó É 627 bilhões Nossa, é muito dinheiro, né, gente? Aham Eita, Dani Vamos lá Acho que a gente, Dani Devia fazer o seu pai chorar Fazer o pai chorar? É, pra ele dar mais dinheiro pra gente Que tá muito pouco, não tá, não? Verdade, né? Fala aí coisa feia pra eu chorar Ô, Rua Você não vai voltar pra casa Você entendeu? Você... Eu pedi o divórcio Eu pedi o divórcio Eu pedi o divórcio Você tá entendendo, Rua? Chocada O Ni, mas você não pode ouvir essas coisas, Nicole Ah, tá Você tem que ir lá pra lá, Ni Não, mas tô escutando pra ver se tá fazendo certo Não, 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 Nicole Você é filha fofoqueira Não, mas você tem que fazer certinho pra ele chorar, mãe Mas o que eu falo, Ni? Eu não consigo Não sei, mãe Tadinho, olha lá Rua Eu tô pedindo o divórcio Porque você só sabia fazer cocô o dia inteiro Eu não aguentava mais Tava muito fedido A casa tava fedendo E a Nicole também reclamava Verdade Verdade Ah, verdade, não é, gente? Aham Ni, você já tem 58 mil E a gente vai descobrir as nossas memórias, galerinha Sim Gente, eu acabei de ver aqui, ó Não é 71 mil e nem 150 mil É 715 mil Nossa Nossa Eu quase acertei, viu? De quem é a culpa por errar tanto, Nicole? É porque tem muito número aqui, ó Eu sou muito cega, gente Eu não consigo ver assim Eu também, Nicole Sou muito cega, viu? Muito cega, galera E olha só, pessoal Como a gente ainda não tem esse dinheiro A gente vai explorar a casa do vizinho, o americano Ah, o vizinho americano? É o vizinho americano, Ni Uh, ele deve ter dinheiro, né? Hã? Ele deve ter dinheiro, vamos ver Será que ele tem dinheiro, Ni? Vamos ver Ah, tem as mesmas coisas que eu Ah, tá tudo igual, galera Ele é pobre também Ele é pobre também? Ele é pobre Vamos ver aqui assim Talvez ele tem memórias Será que ele tem memórias? Será que ele tem? Vamos ver Vamos ver, galera Ah, ele não tem memórias Não acredito que está sem memórias, galera Ele é igual eu, mãe Ah, não Ele não tem memórias Sério, pessoal Ah, muito ruim, muito ruim Vamos embora, vamos embora Vamos embora, Nicole Mas, pessoal, esse foi o vizinho Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar o seu super like mafim E se inscrever aqui no canal Ah, é, galerinha Obrigada por assistir até aqui Um beijo pra vocês Beijo Tchau, tchau Coz when you touch my hand The words goes away But all you're trying to do Is that I love you